Foi seguro, foi na bola, recupera para o Santos. Entrega errado. Patrick. Joga no Davi. Está de frente Davi, pé direito, tem o desvio! GOOOOOOOL! Do Goiás! Davi, número 8! O torcedor goiano comemora o chute do Davi, teve ali um desvio no jogador do Santos. Você vê de novo, por todos os ângulos, para você curtir o gol do time do Goiás. Davi, diminui na vida Belmiro. Um para o Goiás, três para o Santos. Dedicação ali do camisa 8 do Davi. Um Goiás, três Santos. Premiou a iniciativa do Davi, pelo menos, ir para a finalização. Houve o acaso? Houve. Mas aí a sensação, pelo menos a esperança que fica para o torcedor esmeraldino, é que esse gol sirva para dar um ânimo, para recuperar, se não toda, pelo menos parte da confiança que uma equipe, que logo no primeiro tempo já sofre três gols, naturalmente acaba perdendo. O banco do Goiás, estranhamente...